Agora aprenda como se mata. Toma isso. Maldito. Toma bala. Agora eu vou ao carro. Aqui, sai daí, mano. Sai daí, pegou. Quero ver sua cara na porta. Aí, esse futeu, ó. Se ele ficasse tranquilo, ele não ia ter tomado bala. Se ele ficasse na dele tranquilo, sem reagir, ele não ia ter tomado bala. Ei, mano, pelas costas, atraiar. Com o chumbo, maldito. Agora eu vou pegar o carro dele, hein. Aí tá vivo ainda. Toma essa. Mano, vou tirar a cabeça. Se sim, se mal, que polícia do céu, hein. Dá por aí, não. Aqui, ó. Deixa eu levantar, mano. Aqui, ó. Agora eu vou embora esse carro aqui da polícia. Vou mostrar quem é que manda. Essa porra. Aqui, ó. Isso aí, mano. Aqui, ó, mais uma. Eu vou atropelar, ó. Pum. Pisar na cabeça. Passar por cima. Aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Aí, mais polícia, mano. Não, mano. Esse jogo é foda. Qualquer coisa. Esse cara é velho pra cima, ó. Se ele ficasse na dele, tranquilo, sem reagir, ele não ia ter tomado bala. E aí, ó. E aí, ó.